E os pesquisadores da Universidade de Succes, no Reino Unido, desenvolveram uma tecnologia mais eficiente em termos energéticos para a transmissão de dados, potencialmente substituindo o Bluetooth. O novo sistema utiliza ondas elétricas ao invés de ondas eletromagnéticas, proporcionando uma forma de transmissão de dados de baixa potência a curta distância, porém mantendo alto rendimento para aplicações multimídia. E ao contrário do Bluetooth, Wi-Fi 5G, que dependem da modulação eletromagnética, essa tecnologia de modulação de campo elétrico consome significativamente menos energia, mostrando que além de melhorar a eficiência, a tecnologia é de baixo custo e tem potencial para transformar a forma como usamos os dispositivos cotidianos. Agora os pesquisadores buscam parcerias industriais para a implementação da tecnologia em dispositivos pessoais.